Música Meu amigos do Peladranete, entramos ao vivo e em definitivo Pra mais um Peladinha, meus amigos É amigo, eu tô aqui com essas farinhas Tô com ele aqui, Fernando Maidara, tudo bom, Fefe? Tudo bom, Gabu. Eu vim preparado pra um programa e vai ter outro que eu não tô preparado. Só por causa disso eu não sei nada do que vai acontecer. Esse aqui não é o programa sobre Ted Lasso, é o programa peladinha normal, mas eles vão falar de especulação de mercado, que ele tá aqui também, ele, o Vitinho da Comédia, tudo bom, Vivi? Tamo aí, né? Manjando sempre aí. E aí, por sinal. Ele tá aqui também, é ele que furou a gravação do Ted Lasso pra gravar sobre outra coisa, Vivi, tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu, eu queria me explicar já, o fininho do Fernando Maidana, que eu não me preparei pra gravar sobre Ted Lasso, porque eu queria ter convidado mais gente, tem gente que eu pretendo que esteja aqui comigo, eles que me indicou a série também, além de Fernando Maidana. Então quem sabe o próximo? Vou deixar isso aqui no ar. Quem sabe o próximo? Primeiro programa do ano, a gente começa com o Ted Lasso, quem sabe? Pode ser que eu fure de novo, eu sou capaz disso, mas vamos na tranquilidade. Então é isso aí, vambora então, falar um pouquinho do futebolzinho, se der, vambora? Vambora. Se der. Se der, também, né? É, quase. Então vamos, meus amigos. Pessoal, se cuidem, se cuidem, se cuidem, se cuidem, porque fim do ano, muita loucura, reveião, se você tá ouvindo aqui no dia do lançamento do programa, amanhã é véspera de ano novo, e então estamos aqui no último programa de 2021, para dizer, Maidana, quero saber quais são suas promessas de ano novo do ano passado que você fracassou nesse ano? Nós, todas. Mas quais são, Maidana? Fala pra gente, uma, uma só. Eu, é, uma, é, esse ano eu ia voltar pra São Paulo. Não, pera, esse ano eu saí de São Paulo, pera, é a que eu vou falhar em 2022 é que eu vou voltar. Ah, tá bom, 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 bom. Já tô falhando numa. Em 2018, eu acertei minha promessa de fim de ano, que foi quando eu prometi no Réveillon de 2018 pra 19, que é aquele ano que eu ia pedir minha então namorada em casamento. Foi naquele ano, então eu consegui. Ah, você conseguiu. Eu deu tudo certo. É, em relação à promessa eu não trouxe certo. É, é verdade. É verdade. Você que fez a promessa errada. É, eu devia ter pensado melhor na promessa, exato. É o gênio da lâmpada, né, você vai, faz a promessa e ele, opa, peraí que tem uma pegadinha. E você, Vitinho, o que você queria ter feito esse ano e você não fez? Eu não sei, eu não prometi nada. Eu comecei o ano igual, terminou igual e é isso. É, como diria menina MJ. Sem decepções. Menina MJ, exato. Sem decepções, exatamente. É, olha aí, é verdade, né? É o pensamento aí da... Enfim, vamos lá pra falar também de vocês, queridos ouvintes, que querem acompanhar a gente. Sigam nossas redes sociais. Tem um link aí no post desse programa, na descrição desse episódio, no seu aplicativo de podcast. Em todo lugar, pra página de Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, grupo de Facebook, grupo de Telegram, cachorrada latino louco animais. Tá absurdo, vou montar aqui. Se você... São os Diamond Dogs. É, os Diamond Dogs, exatamente. Siga aí as redes sociais do Peladinho e siga a gente também nas nossas redes sociais particulares, pra vocês não perderem o show do Vitinho saindo, os posts do Mariana. Saiu hoje, hein? Saiu novo. Saiu? É, com o Ian SBF, ele ficou maravilhado com o meu mamilo. Ficou o tempo de eu perguntando sobre isso. Vou botar o link no post, então. Quem não fica, né? Eu tenho o link no post aí pro show do Vitinho com o Ian SBF, mas tem sempre, sempre em todo post do Pelado, o link pro canal do Vitinho da Comédia, pra vocês irem lá e reassistirem o show do Vitinho que vocês não viram ainda. Reassistiram e vocês já viram, né? Assitirem pela primeira vez, os que vocês não viram ainda. Tem também... Reassistiu o que você não viu, é foda. Link no post. Essa semana saiu o Rabisco Falado com o Kerline, sim, ela mesma quer do BBB21. Bom demais. Primeira eliminada maravilhosa. Ela mandou muito bem, de verdade, cara. Ela mandou bem pra caralho na escolha dos personagens. Aliás, eu fiz um desenho nesse programa, Vitinho da Comédia, espetacular. Não quero spoilers, por favor. Tá melhorando demais, velho. Não, você tá maluco. Juro por Deus, agora assiste e veja o artista. Isso que eu digo, veja o artista. O artista brilha demais, você tá maluco. Ficou a cara do personagem. A cara. Acredito. Bom, vou começar aqui então pra falar de movimentação do futebol brasileiro. Fala que hoje nós vamos fomentar dois esportes diferentes, tá? A princípio, futebol. Começar com futebol. Já que estamos de fim de ano, eu vou até abrir uma brecha aí pra outros esportes. Época de fim de ano me deixa com o coração mais aquecidinho. Então vamos falar de futebol primeiro. Comentar aqui algumas movimentações de futebol brasileiro. Podia ser uma rapidinha isso, mas não vai ser. Nós vamos comentar aqui, começando, que o Flamengo anunciou o novo treinador substituto de Renato Gaúcho. Paulo Souza, português, ex-treinador da Polônia, pagou dois milhões de reais por rescisão com a Polônia. E aí, enfim, foi anunciado pro Flamengo na noite dessa quarta-feira, 29 de dezembro. Alguém tem algo a esperar do Paulo Souza, treinador da Polônia? Eu acho que todo mundo tem tudo a esperar agora. Acho que é justamente isso aí que vai fazer com que a torcida pegue no pé dele. Porque se viesse o Jorge Jesus, a galera ia passar pano. E a forma como aconteceu tudo, né, cara, do Jesus, ah, não sai do Benfica, ah, então vamos atrás de outro cara, ah, conseguimos outro cara, ah, saí do Benfica, é porra. É. Jorge Jesus, caralho, é foda, né, Jorge? Cacete, hein? Jorge. Jorge, essa treta aí da saída do Jorge Jesus do Benfica, que vai culminar com ele tendo reunião com o Galo e podendo parar no Galo hoje. Mas queria dizer que a saída do Paulo Souza da Polônia foi repentina, foi vista muito mal pela Polônia, muito mal. A Federação Polonesa disse que até não fará comentário sobre a situação, mas que ele vai ter que pagar a multa e não vai abrir mão disso, etc, e corre o risco até de entrarem judicialmente contra ele. Eu acho que tá certo mesmo. Caraca. Foda, né, cara? Imagina o Tite sair da Seleção Brasileira do nada pra treinar, enfim, o Manchester City. Que sonho. Pro Tite ser um sonho real. Até talvez pro Brasil também, é. Até porque talvez o Guardiola viesse, né, mas o lance é. Enfim, treinadores de Seleção correm esse risco, né, de serem tentados por times e podem acabar sobrando só treinador meia boca pro futebol de seleções, se for pensar assim, com o tempo, né. Eu não gostei desse movimento do Paulo Souza não, achei que era uma puta coisa legal ele estar como treinador da Polônia e tal, treinando o Lewandowski, porra, legal pra caralho, o Chesney, né, tem alguns jogadores bons na Polônia. Obviamente que não é um time, né, pra ser campeão do mundo, mas porra, legal jogar uma Copa do Mundo, entendeu, treinar uma Copa do Mundo, deve ser bacana, pô. É, eu não sei. E o estranho também, é que eu não sei se vale tanto esse dinheiro todo num cara desse, porque a gente não sabe até que ponto esse cara é, quão bom ele é, sabe. Cara, a verdade é que nunca vale, nunca vale. Esse dinheiro todo não vale por ninguém, mas... É, então, se você tá com a expectativa do Jorge Jesus e o que o Jorge Jesus fez, beleza. Mas é porque a gente já viu o Domenech aí e tal, não tem muito como saber se esse cara vai conseguir fazer o que o Jorge Jesus fez. Cara, mas olha só, o lance do Jorge Jesus, eu vi muita gente falando disso e eu concordo, tá, a primeira passagem do Jorge Jesus pelo Flamengo, ela é irretocável, perfeita, inacreditável, inacreditável, sim, inacreditável. Também estávamos com times brasileiros que não tinham tanta força quanto os que tem hoje. Os bons times brasileiros não eram do nível de Atlético e Palmeiras, então o Flamengo, além de tudo, não tinha concorrência, além de tudo. Hoje tem, então, não adianta pensar que o cara vai vir, não é tão fácil replicar o que fez Jorge Jesus, por conta das condições dos outros clubes, cara. Mesmo que o Atlético Mineiro tenha perdido seu treinador também, pode dar uma caída no time, etc., mas, cara, é... Pô, eu acho difícil ter a expectativa, cobrar do cara esse resultado, sabe, o resultado mais absurdo da história do futebol brasileiro, que foi o que o Jorge Jesus teve. Não tem condição, você cobrar isso de alguém como se fosse obrigação do cara ter isso, é receita pro fracasso. Não tô falando que o Paulo Souza vai fracassar, mas ele já chega com uma pressão muito maior do que o Jesus chegou quando ele substituiu o Abelão. Sim, porque a tendência, inclusive, é o que a galera fala, né, eles esperam o novo Jorge Jesus, olha a merda. Esperam uma nova pessoa pra fazer um ano impecável. Não, tanto que, obviamente, o futebol apresentado pelo time do Renato não era dos melhores, etc., longe disso, mas o resultado ele tinha. Então, assim, imagina esse cara vai e tem um resultado parecido com o do Renato. É mais um cara que o Flamengo traz, mais um cara caro, mais um cara que fracassa, entre aspas, porque teve um ano ok em vez de um ano maravilhoso. E é isso. Vão querer ter um ano maravilhoso todo ano e nessa vão pagando cada vez mais, vão colocando cada vez mais dívida, cada vez mais multa. Sei que o financeiro não é um problema pro Flamengo agora, mas, porra, pode vir a ser, né? É assim que você perde o controle, cara. Então, não sei se eu gosto dessa decisão do Flamengo ou não, mas, obviamente, vale a tentativa, né? Tava sem treinador. E tem uma coisa que eu gosto dessa transferência, que é um time brasileiro se impondo na Europa. O jeito que o Flamengo chegou em Portugal e falou, foda-se o Benfica, caguei pro Benfica, aqui é Flamengo. Palmas, Flamengo. É isso aí. Porque o futebol brasileiro não é nada menos tradicional do que o português, porra. Vai tomar no cu. É muito mais. É, tá louco. Vai perder moral. Pra português, tá louco. É. Flamengo perto do Benfica, o Flamengo é muito maior do que o Benfica. Essa é a ordem natural das coisas. O Brasil tirando gente do Benfica e não o contrário. Toda hora a gente vendendo gente, vende cebolinha pra Benfica. Não, a gente devia comprar os caras do Benfica. Essa é a verdade. Porra, o time brasileiro tinha que fazer isso. A economia do país é diferente, mas tudo bem. Enfim. Eu gosto. Eu gosto desse movimento aí, porque se der certo é legal de ver, porque mesmo sendo torcedor brasileiro, é diferente de você falar, ah, eu gosto quando vai um jogador pra Premier, quando vai um jogador bom. É legal sim, cara, ter jogo em alto nível no Brasil. Era realmente bacana ver o time do Jorge Jesus jogar. Porra, aquela final de Libertadores, mesmo que tava secando, velho. Teve que olhar e falar, caralho, que puta jogo do Flamengo, velho. Foi iradíssimo ver aquele jogo. Então você tem que ver. Se der certo, é bacana. E se der errado também, que se foda o Flamengo, se endivida aí. Se der errado, é engraçado demais. Eu acho assim, o ponto, deixa eu me explicar direito aqui, pra não parecer que eu sou contra a vinda do Paulo Souza. O ponto que eu sou contrário é essa busca incessante pelo novo Jorge Jesus, essa obsessão. Agora, trazer o cara e roubar o cara da Polônia, roubar o Jorge Jesus, tentar roubar ele do Benfica, foda. Legal. Tá certo, Flamengo. Tem que chegar com os pés no peito mesmo. É Flamengo. É time brasileiro, porra. Inclusive, Jorge Jesus disse que, como todo português, tem sonho de treinar o Vasco, hein? Olha aí. Disse isso. Não vou comentar. Cuca, deixa. Cuca, deixa o Vasco mesmo. Mandando juntos a piada do português burro. Pode cortar aí. Exato. Cuca deixa o Atlético Mineiro. Me decepcionou, viu? Me decepcionou o Cuca, cara. Alegou problemas familiares, mas de novo, cara, foi a mesma história ali do Santos ano passado, do Palmeiras no ano retrasado. Mesma história, cara. Ano retrasado não, 2017, né? Acho que o Palmeiras. Mas é a mesma história. Exatamente a mesma história. A mesma. Não tem nem o que dizer. É que loucura é essa, cara? Cara, o Cuca parece que ele faz uma temporada maravilhosa e parece que ele odeia jogar estadual. Só isso explica, cara. Só isso explica. Chega fim do ano, ele vaza nos times, mano. Ele vazou da China também. Enfim, lá não tem estadual, né? Mas vazou da China também no mesmo esquema. Cara, o Cuca, ele não... Sei lá, cara. Parece que ele não se compromete com o trabalho de longo prazo. E assim, é inegável que o Cuca faz trabalhos espetaculares no Brasil, cara. Inegável. Tem gente falando, ah, o Cuca saiu pra tentar uma vaga na seleção, mas, porra, a Copa é fim do ano que vem. Dá pra o Cuca ficar o ano que vem inteiro no galo ainda. E mostrando o trabalho. É, mas aí os caras falaram, ah, mas e se ele começa a perder? Mas tá com essa propensão do galo perder? Porque assim, terminou o ano, campeão da Copa do Brasil e brasileiro, cara. E como que ele pretende ir pra seleção também? Ele vai matar o Tite? O que ele vai fazer? Não, e outra coisa, tem isso também. Mesmo que ele esteja fazendo isso pra ir pra seleção, um ano parado sem ninguém ouvindo falar em você, é a alternativa correta, que pode pintar um Abel Ferreira na seleção aí, se bobear, um Jorge Jesus mesmo, um Paulo Souza aí, ou algum outro. Isso também é comentário, né? Será que ele realmente quer fazer isso agora? Eu acho que não, eu acho que não. Pra mim, o Cuca é só um cara sem compromisso mesmo. É isso, é isso que é essa imagem que ele me passa. Porque, ah, problema familiar, caralho, mano, mas seu emprego, cara, cacete, mano. É, e o trabalho de maior duração do que treinar uma seleção, você tá maluco, que você joga realmente um campeonato a cada quatro anos? Pô, e assim, se fosse um problema familiar mesmo, cara, é a terceira, quarta vez que acontece. Óbvio, pode ser, viu, Cuca, eu sei que você pode ter a família mais tretada no mundo aí. É o cara que mata a avó todo feriado, né? Mas o negócio é, já aconteceu isso com o Palmeiras, com o Santos, e agora o Galo deve ter chegado no Cuca e falado, mano, o que você precisa? Você quer ficar três meses de férias? Fica, mano, fica. Você não faria isso se você fosse presidente do Galo? Eu faria, mano. Caralho, que acabou de ganhar dois títulos pra vocês, velho. Vocês nunca ganharam dois títulos de nada. De repente ganharam dois num ano. Aí você vai, não, não vou deixar o cara tirar férias. Bicho, dá seis meses de férias pro cara falar assim, você volta na Libertadores, Cuca. Fique em paz. Resolve suas tretas. Porque batata, gente, em maio ele tá empregado. Batata, tá empregado. Claro que tá. E o Cuca se bobeia o maior técnico da história do Galo, né? A Libertadores também foi ele que ganhou e tal. Ele é muito respeitado pelo Galo. Ah, cara, e naquela época ele também saiu desse jeito, lembra? Que quem foi campeão da Copa do Brasil em 2014 foi o Lever Kupi, não foi ele? É, sim, sim. Então ele saiu da mesma forma, cara. Enfim, é esquisito essa saída do Cuca aí. Esquisito. Luxemburgo demitido do Cruzeiro, hein? Ih, rapaz. Ronaldo chegou mudando tudo. Ronaldo chegou mudando tudo, é isso. Enfim. Volta pro Vasco, Luxo. É... Mas é isso que tem pra comentar, né? Luxemburgo demitido do Cruzeiro era esperado, né, gente? Aliás, o inesperado era ele ter sido contratado, né? Mas demitido era esperado. Acho que até ele deve estar feliz com isso. Pois é. Corinthians não desiste de Cavani e espera a rescisão de Diego Costa pra definir camisa 9. E aí, Maidão? Ai... Você vai ser o novo Valeu Drogba. Cara, mas o Diego Costa pode vir mesmo, hein? O Diego Costa tá pedindo pra receber. O Diego Costa, sim. O Diego Costa, o Cuca aí já tá até negociando passar um jogador pro Cruzeiro também. Isso. Ou pro Atlético também. Não, e o Corinthians não sabe o que fazer com o Danilo Avelar. Tinha que falar... Diego Costa, fica soco com esse rastro aqui. Que aí você mata a sua raiva, entendeu? E o Costa joga tranquilo. Joga tranquilo. Maravilhoso. Você viu o vídeo dele nos vestiários ouvindo o discurso antes de entrar no jogo motivacional e ele dando risada, não conseguindo segurar? Não vi. É maravilhoso. Ele é maluco, né, cara? O Diego Costa é maluco, vinte. Enfim, ainda tem o sonho. Mas eu não ia achar ruim, não, viu? Porque é bem provável que eles queiram dar o Luan. Nossa, vai dar o Luan pra qualquer um, cara. Só tira ele do time que tá ótimo. Além de tudo, o sonho tem o Suárez ainda no sonho, né, Maidana? Que seria, né, obviamente... Puta que pariu, cara. O grande nome do ataque do Suárez é que ele não quer, né? O Suárez tá tranquilo, tá jogando. E tá no Atlético de Madeira, tranquilão lá dele. E titular, assim, protagonista, né? O cara tá... O time é dele. É, não, é ele. Agora o Matheus Cunha faz sombra pra ele, até de vídeo, mas de fato, enfim... O Suárez tem bola pra jogar na Europa ainda. Não tem dessa, não. É, o Suárez no Brasil é um absurdo. Ele ia fazer 50 gols, mano. Cara, o Cavani no Brasil vai ser um absurdo se ele vier. É. Assim, no Brasil é outra parada. O Hulk... Eu, no Brasil, já é um estrago. Eu, centroavante do Corinthians, agora... Falou o nosso correspondente internacional da Argentina, Vitinho da Comédia, né? Ia fazer o estrago, realmente, no próprio Corinthians. Enfim, não. Ia manter a média. Enfim, a Flético Paranaense... A Flético Paranaense fecha com o Jean-Pierre do Grêmio por um ano de empréstimo. Boa contratação, hein? GPR, moleque novo, moleque bom. E tá perdendo o Nicão aí, né? Que segue livre no mercado. Provavelmente deve definir o futuro nos próximos dias. Pode ser ainda que fique no Atlético Paranaense, mas eu duvido muito que o Nicão vai ficar. Então tem que reforçar mesmo a Flético. Tá certo. Tem que tentar alguém. E a barca do Grêmio é uma boa oportunidade. Ah, e ficou ali, tem que reforçar, né, mano? O Atlético perigou cair. É, pois é. Umas rodadas ali ficou ali, tem que reforçar. Porque é o Alerta Vermelho. Esses times que ficaram tudo aí nessa zona que não classificou pra nada, tá na sorte. É um perigo, cara, é um perigo. Enfim, Diego Souza, próximo de Esporte e Vasco, pode ser contratado pelo Grêmio. Vocês viram isso aí? O Diego Souza não renovaram o contrato dele no Grêmio. Então acabou o contrato, ele saiu. Comecei a negociar com o Esporte, com o Vasco, não foi pra lá nem cá. Aí hoje o VP do Grêmio tava lá falando que, ô, você não vai contratar o Diego Souza, hein? Cara, olha só esse jogador aqui que está sem contrato. Não podemos perder essa oportunidade. Que time foi maluco de deixar esse cara livre no mercado? Enfim. E o pior é que ele, desse time do Grêmio aí, é o que mais jogava com raça, né, mano? Tá certo que ele é... Cara, eu acho que ele na Série B ia arrebentar, cara. Qualquer time desses três aqui que ele for, ele vai arrebentar. Ah, é. Torcei pra ele pro Vasco. Torcei pra ele pro Vasco mesmo, porque o Vasco perdeu o cano e precisa de um centroavante decisivo. Cara que tem estrela, cara. Que faz gol de cabeça, que faz gol de barriga, que faz gol de... Diego Souza, ele é foda, ele é muito bom. Ele é bom, cara. Puta artilheiro, cara. Então, enfim... Esses camisas 9 clássicos, né, mano? Ele virou isso, né? Tipo, Luizão da vida, né? Pois é. Enfim, quem também tá livre no mercado é o Rodriguinho, que se despediu do Bahia. Ô, louco. O Rodriguinho, né? Meu Deus. Livre, tá livre. Tá livre e se eu sou Vasco, eu vou atrás, mano. Só pega o Rodriguinho. Pelo amor de Deus, é um bom jogador, cara. O Cruzeiro também pegava de volta aí, cara. O Rodriguinho no Cruzeiro em 2020, antes dele machucar, 2019, ele tava jogando... Pô, o Rodriguinho nos travessos, bom demais. Isso, porra, sorria que eu tô te filmando. O negócio, Maidana, é que o Rodriguinho, ele tava no Bahia, o Bahia caiu, agora perdeu muito da grana, né? Do poder econômico do Bahia. Então, vai ter que abrir mão desses caras que tem salário alto. O próprio Gilberto, o Rodriguinho, enfim. O Marlos tá voltando ao Brasil, do Shakhtar lá, que foi 60 anos no Shakhtar. Marlos tá voltando ao Brasil, não sei se ele tá grisalho ainda, me incomoda um pouco o Marlos Grisalho. Mas tá livre no mercado aí, cairia como uma luva pro São Paulo, por exemplo. Tá procurando jogador aí, jogou muito bem nas últimas champs aí o Marlos. É. Jogador ok, cara. Ih, tá livre. É, ele é ok, é isso, né? É um jogador ok. Ele também já é velho, não é? Não sei quão velho, ele deve ter uns 30 anos. Mas foda esses caras que voltam da Europa assim, devem ter uns 33, vai, o Marlos, eu acho. Eu falo que ele é velho e o Corinthians querendo o Cavani. É, quando tá o Renato Augusto, é só a juventude do Corinthians. É os new old boys. O Marlos, o foda desses caras que vêm da Europa é que vêm com salário muito alto, geralmente, né? Vêm com expectativa salarial muito alta. Então o time, às vezes, o cara vende graça, mas, porra, o que o cara gasta de salário no ano, quebra o time. É. São Paulo que falando nele... Ainda mais pro São Paulo, que não é um time que tá tendo conversa aí de fechando com algum grande investidor, né? São Paulo tá buscando investidor, patrocinador, pra bancar o negócio deles com o Soteudo, né, cara? Porra. Pois é. E, assim, o Soteudo é uma boa opção, tá? Eu acho ele bom de bola, etc. Meio que em cima do Marlos aí, mas também é um jogador caro. Também é complicado, cara. Mas sem investidor de fora, sem patrocinador, é difícil mesmo, cara. Eu rio muito no alguém que fez um perfil falso do Soteudo, falando, vocês estão loucos que eu vou jogar nessa merda de São Paulo. Viralizou pra garra. Vai falando espanhol. Vocês estão loucos que eu vou jogar nessa merda de São Paulo? Enfim, tem a Barca do Vasco, um time inteiro que saiu do Vasco, graças a Deus. Ricardo Graça, o famoso Richard Fan, né? Valber, Hernando, Zeca, Rômulo, Andrei, Marquinhos, Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano, além do Michel. Leandro Castanho e Vanderlei, goleiro, devem confirmar a saída dos próximos dias e o Vasco tá se livrando. E eu acho ótimo, porque assim, eles já eram uns merda. Então, se for pra ficar uns merda mais barato, tipo, da base, prefiro os merda mais barato. É. Ótimo, paga menos. E ficando nenê até subir, ou seja, até 2047, tá beleza, tô feliz. Coitado, né? Agora que ele prometeu que vai morrer lá. É, porra. O Vasco trouxe do Raniel... Será que ele se arrepende diariamente dessa promessa que ele fez? Provável. Mas ele tá se arrependendo lá em Paris com o Neymar, chutando bola na janela, entendeu? Tá tranquilo. Porque em algum momento ele vai bater o recorde de jogador mais velho da história do futebol. Provável. O Vasco trouxe o Raniel do Santos e o Vitinho do Corinthians. As contratações do Vasco aí, nos últimos dias. E achei boas contratações com os jogadores meia boca e baratos, que é o que o Vasco tem que contratar mesmo. Não tá certo. Enfim, Parmeira. Parmeira tem as iminentes saídas de dois atacantes importantes pro elenco, hein? O Luiz Adriano tá querendo sair. Tem contrato até o meio de 2023, mas quer sair pra ser vendido, pra dar uma grana pro Palmeiras também. E o Daverson... Entrando na final da Libertadores aí, sofrendo falta do árbitro, entra no último semestre de contrato e já pode assinar pré-contrato qualquer time. Cara, sendo sincero, tá? Eu quero o Daverson. Cara, mas eu acho que o Palmeiras não vai deixar o Daverson sair, porque ele é um amuleto. É um jogador maluco. Jogador maluco é a cara do Palmeiras e a cara do Vasco, hein? Queria dizer, o Daverson funcionaria no Vasco. O Vasco é, qualquer um jogador é maluco, meu. Jogador maluco. Lembra do César maluco? É o nome perfeito pra ver com o Vasco. Enfim, mas eu queria o Daverson real. Acho que pro Série B, o Daverson tem bola, assim, cara. Eu acho que não sai do Palmeiras não, velho. Sei lá. É, o Palmeiras já perdeu o Felipe Melo, né? Não sei se é um ganho ou uma perda. Ganhou a perda do Felipe Melo. Certamente o reforço, é. O reforço da ausência dele. A bela contratação de não renovar com o Felipe Melo. O Daverson, até quando não joga, deve ser bom de ter. Ele no banco, velho. O cara é maluco lá, fica gritando, fica pulando, ajeitando. O Daverson é tão maluco que é capaz dele ser o cara que dá petelecada na bola dos caras no ônibus enquanto eles dormem. Ele é maluco, cara. Acha no elenco, velho. Ele é louco mesmo, ele é. Enfim, por fim, em relação a movimentações de futebol brasileiro, pra gente fechando esse bloco, tem as novidades que devem vir em relação ao Botafogo, que foi, enfim, na verdade, tá prestes a ser comprado pela Eagle Holding, né? Que é o fundo norte-americano liderado pelo John Textor, que é investidor do Crystal Palace, rival do UFC Richmond, né? Grande clube da Premier League. E o John Textor que assinou esse pré-contrato pra adquirir o glorioso, a SAF do Botafogo. Então devem vir aí algumas novidades do Botafogo nos últimos dias, nos próximos dias, aliás, nos últimos dias. Tipo, um santo Botafogo nos últimos dias. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que o Navarro foi comprado pelo Palmeiras já, né? O atacante do Botafogo destaque da Série B. É. É. Então o primeiro reforço que o John Textor trouxe foi demitir o melhor jogador. Parabéns. Demitir. Vender. É triste que o Túlio Maravilha não tinha o dinheiro que o Ronaldo tinha, né? Pois é. O Jobson, né? Podia comprar o Botafogo. Caralho. Por onde anda o Jobson, né? Ah, o Seedorf. O Seedorf. Ah, o Seedorf tem esse dinheiro. Seedorf tem esse dinheiro. Ele só sabe usar o dinheiro muito melhor do que a compra do Botafogo. É justamente por isso que ele tem esse dinheiro. Ah, foda-se, torcendo o Botafogo pra você aqui, ó. Piada do Botafogo. O cara que comprou o Botafogo tá literalmente queimando dinheiro, né? Olha, nesse momento, o torcedor do Botafogo tá assim, ó. Esses invejosos vão pagar com a língua tudo que disseram. Quero pagar, hein? Vou dizer, nada tira o Brasileirão do meu Botafogo em 2022. Nada, nem deu. Eita. Enfim, financiamento coletivo. Colabore com a gente no Padrim, no PicPay, no Patreon. Link no post pra qualquer uma das plataformas. Hoje é o último programa de 2021. Você, se ouvir isso ainda esse ano, ainda tem tempo pra colaborar com a partir de um real e nos ajudar a correr atrás das metas coletivas, correndo atrás de você mesmo, da sua recompensa individual que te motiva a colaborar. Por exemplo, se quiser me dar um presente, se dar um presente de fim de ano, você colaborar com 50 reais, você pode mandar um comentrocha gravado pra gente e mandar participar aqui do Peladinha com sua própria voz. Você não acha isso legal? Vai lá, entra agora no PicPay ou no Padrim ou no Patreon, se for de fora do Brasil. Lembrando que você é do Patreon, cara, faz a conversão aí. Se sua conversão der mais do que 50 reais, bicho, manda um comentrocha gravado que a gente toca por aqui também. E é isso aí. Padrim, PicPay e Patreon. E agora a gente vai mudar de esporte por um motivo muito bacana. Porque está chegando o campeonato que todos adoramos acompanhar. Pô, louco, eu achei que você ia falar do Insigne antes. Insigne o quê? Indo lá pra Liga Norte-Americana, saindo do Napoli pra jogar no Toronto. Nem tava sabendo, Maidano. Que isso, mano? O cara tava jogando na seleção. Eu tô com foco no outro esporte já, mudei de assunto. Jogue fora seus livros, pois chegou a hora do... Espiada na Nete. Espiada na Nete de volta. É isso, gente. Ah, o esporte que o brasileiro gosta. O esporte, dia 17 de janeiro, volta ao Big Brother Brasil. E estou aqui com o site de jornalismo puro dele, Metrópolis de Léo Dias. Léo Dias! Léo Dias que mandou aqui, ó. Veja famosos que estão confirmados por Léo Dias. Eita! Cotados e quem tá fora do BBB 22. Vou dar alguns nomes aqui pra vocês, tá? Vamos começar a falar aqui, inclusive, dos confirmados pela coluna Léo Dias. O programa que vai ser comandado esse ano pelo Tadeu Schmidt. Deixa eu te perguntar pra vocês. Vocês estão empolgados com o Tadeu? Caralho, vai ser triste isso. Eu acho que vai ser legal. Eu gosto do Tadeu, mano. Tadeu é legal, porra. Não consigo. Vai ser curioso. Os cavalinhos do Fantástico me fizeram odiar ele. Cara, mas todo mundo... Matheus Cavalinho do BBB agora. Tomara, tomara que tenha. Mas, cara, todo mundo, todo mundo odiava o Tiago Leifert. E hoje, todo mundo odeia o Tiago Leifert. Odeia ainda mais. Isso. Muito mais, né? Muito mais. Até por conta da polêmica atual do Icaro Silva. Inclusive, que discussão idiota. Puta perda de tempo essa discussão do Icaro Silva com o Tiago Leifert. Porque me tirou da minha tranquilidade um tweet. Me tirou da minha tranquilidade aqui no tweet. Ai, você nem gosta de passar raiva. Não, nem vi todos os vídeos envolvendo isso. Inclusive, o que eu queria dizer é o seguinte. Vamos aqui para a coluna do Léo Dias. Coluna do Léo Dias. Vamos aqui cotados, confirmados aqui. Confirmados, hein? Entre os cantores de contratos já assinados, Nayara Azevedo. Sabe quem é a Nayara Azevedo, Maidão? Não faço ideia. Nayara Azevedo é a mina dos 50 reais. Ah! Que se ela tivesse investido em bitcoins, hoje ela teria 10 mil reais. Você sabia disso? Não sabia. É verdade. E o Arthur Aguiar. Arthur Aguiar que Vitinho gosta, hein? Fez uma bela canção falando que traiu a história. Grande Arthur Aguiar. Gente. Cara, muito... O cara fazia uma música pedindo desculpa para a mulher, porque ele traiu ela. E na letra da música ele fala, não sei quantas vezes eu te traí. Caralho. É muito foda. É maravilhoso. Ô, belíssimo letrista. Tem também esportistas, hein? Entre aspas aqui. Fiz aspas na mão. Pedro Scubi. Pedro Scubi eu botei aspas mesmo. Mas Diego Polito realmente é esportista. Porra, Pedro Scubi. Pedro Scubi é ex-marido da Laura Giovanni. Porra, vai tomar no cu esse que ele é. Esse cara da Velma. Pedro Scubi, acho que ele é surfista na vida real, né? Agora tem que ter o surfista. Todo Big Brother tem que ter o surfista. Desde o Lucas Chumbo, né? Olha aí o que a gente tá falando da Tilibra tentando voltar com o mercado do surf aí. Puta que pariu. É verdade, hein? Olha aí. Todo Big Brother o surfista pra quê? Vender caderno. A indústria do caderno não aguenta mais. É verdade. Só não ver quem não quer. Mas o Diego Polito eu acharia legal. O Pedro Scubi tem um belo potencial pra ser o arrombado da casa. Então tô ansioso, hein? Tomara que seja verdade. Bateu o recorde da Carol Conkite. Aí tem a atriz Ellen Roche. O louco, ela ainda é viva? Ellen Roche tava fazendo escolhinho do professor Raimundo. O quê? Reforça a minha pergunta. É, cara. Caralho, a Ellen Roche tem 42 anos de idade. E outra pessoa que tá confirmada pela Carol André O Dias é a influencer Samy Lee. Samy Lee! Aí é uma situação interessante, hein? Gostei muito de um tweet falando que quem vai criar... Daqui a pouco quem pega pra criar o filho deles é a família Ponce. Ninguém quer criar essa criança, bicho. Vocês tão malucos, cara. Moleque com dois anos de idade. Enfim. Ouvindo em reality. Eles vão mandar... Vai ter depois Super Nani. Vai vir um monte... As crianças vão crescer, viver de reality. E aí quem foi confirmada, mas não vai, deu pra trás, é a maquiadora Mari Sade. Então, aí eu vou falar pra vocês. O que diz a internet? Algumas pessoas têm sido cotadas como certas pro BBB22. Por exemplo, Jaqueline Carvalho, Sofia Abrão e MC Loma. Sabe por quê? Eu vou mandar pra vocês aí, pra vocês verem o que elas fizeram. E por isso a galera tá confirmando elas. Por um segundo, eu confundi Sofia Abrão com Sônia Abrão. Seria maravilhoso a Sônia Abrão. Não fica em brother. Entra no perfil da MC Loma, da Jaque Carvalho, que é a Jaque do vôlei, né? E no Twitter da Sofia Abrão. E tenta entender o porquê que eles já estão dados como confirmados pela internet. Meu Deus. É o emoji. Vai ser do meu histórico. Emoji de torcida. Meteram emoji de torcida recentemente nos perfis da MC Loma. Cara, mas a Sofia Abrão escolheu um pirulito como emoji dela. Qual que foi o processo, né? Cara, se ela fosse aquela menina do rá-tim-bom ali, que se veste de criança, eu até entenderia. Mas ela não é. Entendeu? Então eu não entendi também. Se fosse o anão pirulito, que também participava lá do... Exato. Ou o zagueiro, né? O pirulito. Porra. Bom demais. Além deles, Álvaro Charo, Douglas Souza, que é o do vôlei. Douglas do vôlei da Olimpíada, que teve aquela polêmica de sair do time da Itália, volta pro Brasil. Cara, pode ser que de fato ele esteja indo pro BVB, pode ser que ele tenha feito isso pra ir pro BVB. E o Thiago Abravanel também são apostas altas de estarem no programa. O quê? Caralho, como assim? Acho que ele não tem volta de uma vez também. Tem muito mais a perder do que a ganhar indo lá o Thiago Abravanel, mas tudo bem. É, cara. Não, tá maluco. Isso aí a galera perdeu a mão. Perdeu a mão. Aqui no post do Léo Dias ainda, ó, artistas não confirmados, mas que são cotados como futuros participantes. O Jonathan Azevedo, o Rodrigo Simas, o Bruno Montaleone, a Júlia Birro, que a todo mundo de verdades secretas, hein? Érica Janusa. Por que que eu sei disso? Noveleiro. Érica Janusa, Rodrigo Pandofo, Jessica Ellen. Não sei. E aí é de quem essa galera? André Luiz Frambá, que sabe quem é? Não. Tá falando grego pra mim. Mas e o Sergião Lourosa, vocês vão ver quem é? E tá aqui na língua. Aí é outra história. A minha torcida vai imediatamente pra Sergião Lourosa, no momento que ele botar os pés na casa. Imediatamente. Que isso? Que isso? Estão tentando replicar o babu, estão tentando replicar o chumbo. O que é isso? O que é isso que tá acontecendo? Só não tem como replicar um ser humano. Gil do Vigor. Esse daí, infelizmente, era uma bala de prata. Eu acho que você ou Doug Lira seria um fenômeno tão grandioso quanto o Gil do Vigor. Eu? Ah, não seria, não. Eu acho que o Victor seria um caos. Ele seria o caos. Eu acho que eu tenho esse potencial realmente de caos. Sabe o que eu acho que não? Mas assim, eu tinha uma coisa que eu faria como o Gil do Vigor. Passar as festas inteiras falando que iria sentar num pirocão gostoso. Mas é isso que eu ia falar aqui agora. Vai ser cancelado. O Vidani, a parte legal do Vidani, é uma parte que o Brasil não tá preparado pra conhecer. É verdade. Então, não tem como. Tem esse detalhe aí. Tem esse pequeno detalhe. Pequeno detalhe. Mas... Mano, como que a Globo vai transmitir um programa ao vivo 24 horas com um cara gemendo? Gemendo e peidando, pra cima e pra baixo. Não tem como. A Globo nunca fez isso. Eu não entendo como... Eu ia achar muito bom se o Victor fosse eliminado e ele continuasse lá falando que era o Testostirinhas. Entro no confessionário e voto em mim mesmo como o Testostirinha, né? Volta ajoelhado com o tênis assim no joelho, igual o Didi fazia quando ele ficava pequeno. O reizinho do José. Vai, 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 galera! Cara, olha só quem tá cotado aqui também. Maíra Azevedo, MC Carol. MC Carol de literói, gostaria, hein? Negra Lino. Caraca aí. Aline Riscado, que não é mais Riscado, né? Ela mudou o nome porque ela separou Desmarie. E Carol Trentini. Não sei quem é Carol Trentini, mas tá aí. Tá aí a lista de possíveis participantes do BBB. Tô empolgado com a possibilidade de Samy Lee, hein? E Pedro Scooby. Muito empolgado. Samy Lee, Sergão Lourosa são nomes que me apetecem. Dos seis confirmados ali, ó, que é Ellen Rocha, Samy Lee, Pedro Scooby, Diego Hipólito, Nara Azevedo e Artur Aguiar. Artur Aguiar, Pedro Scooby, pra mim já entram como arrombados da casa. Blau! Já tem uma torcida pra torcer contra aí. Eu conferi o Carlinhos Aguiar do que o Artur Aguiar. Ah, eu também. É que o Carlinhos Aguiar é... não sei também, né? Esse aqui é o problema do Big Brother. Eu acho que a gente já viu tudo que a gente tinha que ver ali, hein? Tinha que voltar à casa dos artistas com uma galera bem... Vitinho. Bem interessado. Em 2018, o Brasil tava cansado de BBB. Ninguém aguentava mais o BBB. Em 2019, veio Paulinho Sperling pra mostrar que dá ainda pra se entreter odiando alguém com muito carinho no coração. Chegou 2020, a galera falou, puta, não tem mais nada pra mostrar. Vieram Babu Santana, Felipe Prior... Mas esse aqui é o problema que é agora aqui, ó. O salto do 2019 pra 20 é muito absurdo. Deu 20 pro 21? Achei que o 21 ia ser pior que o 20 e pra mim foi melhor. Mas agora você está esperando o novo fenômeno Jorge Jesus no Big Brother. Cara, o BBB 21 teve dupla goiana, maravilhosa. Isso foi foda. Rodolfo e Caio no começo, perdendo muito. Milela batendo. Fiuk fumando 78 cigarros, querendo fumar no intervalo. Maravilhoso. Morto. Morto ao vivo. Exato. Querendo fumar em prova, né? Infelizmente, teve a Juliette, que foi insuportável. Mas tirando a Juliette, cara, foi maravilhoso o BBB 21. Maravilhoso. E espero que no 22 venha grandes momentos. Não tenha Juliette. Não, espero também no Terra. Se já não tiver a Juliette, já está na vontade. Puta que pariu, pelo amor de Deus, cara. Mas se me proporcionar um momento melhor do que o quarto secreto lá da Carla Dias, o Paredão Falso... Nossa, que coisa horrível. Nossa, não, esse Big Brother foi muito triste, cara. Foi muito, muito ruim. Cara, assim, o Paredão Falso em si foi legal, porque ela viu tudo, mas ela voltando foi muito broxante. Arthur Pico, ali de Conduru, puta que ódio, mano. Nossa Senhora, sério. É, esse Big Brother pra mim foi marcado por decepções, assim. Eu não tenho uma memória boa dele, porque é tipo, é o Gil sendo eliminado. Nossa, o Gil sendo eliminado. É, foi a Carla Dias. Mas aí eu gosto do Gil sendo eliminado hoje, olhando pra trás, porque eu vejo tanto que o Gil tá presente na cultura pop e a Juliette sumiu. É bizarro, a Juliette é a pessoa famosa mais irrelevante que existiu, né? Ela é muito famosa e muito irrelevante, é verdade. Muito. Ela lançou um álbum. Foda-se. Nossa, e é, assim, de verdade, se você nunca escutou o álbum da Juliette... Continue assim. Eu pensei que era um álbum da Panini, o álbum da Copa, da Juliette. Cara, com certeza tem também. Com certeza tem. Porra, esse eu queria ter, desculpa. Esse é muito... Você bateria um bafo com a Juliette? 250 anos. Mostra meu cacto aqui, contra o seu chapéuzinho que a Juliette inventou. Ah, sim, a Juliette criou um chapéu, é verdade. Parabéns, Juliette. É, tem isso. Enfim, todo o nosso ódio direcionado à Juliette agora pode ser solto, porque já passou um tempo e ninguém mais é cacto. Então, tá suado. Bom, lembrar vocês de comprarem canecas do Peladranete na TheMaticBox.com.br, a loja de canecas que tem as canequinhas do Peladranete e tem excelentes designs pra você tomar seu refresco aí de fim de ano. Sua champa, né? Link no post aí pra você comprar as canequinhas do Pelado. Chegamos, Vitinho, da comédia e Maidana pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Vitinho? É os comentrouxas e coisas de cartinha. Exato. Vamos ler cartinha aqui. Só tem uma cartinha hoje enviada pro endereço podcast.com.br o Peladranete, que é do Rodrigo Pimentel. Ele mandou, Olá, Príncipe. Primeiramente, Feliz Natal a todos da equipe. Gostei muito do prêmio Daverson de melhor jogador imbecil, aliás, de jogador imbecil, ter ido pra aquela anta do Hever. De verdade, né? Foi pra ele no aeroporto sem camisa. Mesmo o próprio Daverson ter feito aquele papelão na final da Libertadores foi pro Hever. Gostaria de sugerir a criação do prêmio Daniel Alves de jogador filho da puta com um clube que ama. Ou de pior tatuagem também. Poderia, né, Vitinho? Se fosse assim. Poderia. Fácil. Fácil. Mesmo dando o nome pro troféu, acho que ele tem um forte concorrente com o Douglas Costa. Verdade, hein? Mas esse ano o Douglas Costa leva o prêmio Daniel Alves de jogador filho da puta com um clube que ama. Muito. Nossa. Ele levou naquele tchauzinho. Na hora que ele fez o gol e deu o tchauzinho, era pra ele. Tava empatado. Ali ele levou. É. Ali ele se garantiu. Enfim, mas eu não achei que o Daniel Alves foi filho da puta com o São Paulo, não, hein? Queria dizer isso, tá? Não achei que ele foi filho da puta com o São Paulo, não. Não correspondeu em campo, mas não jogou mal, não. Não foi escroto, não foi não profissional. Foi de boa o Daniel Alves no São Paulo. É, não tava querendo ir pra uma festa de casamento com o time prestes a ser rebaixado. Tava jogando. Tava jogando a bola dele ali e não tava dando bem, exato. Tá, beleza. Obrigado, Rodrigo Pimentel, pela sua cartinha. Enfim, vamos lá pros comentrouxas, então. Vamos ler comentários dos trouxas se passarem de 100 comentários no post do programa anterior. Como a gente não lê comentrouxa faz uma década, a gente tem que ler aqui comentário do programa 534, que é o programa 12 europeu ruim de sorteio, e do programa 535 se passarem de 100 comentários, e passaram os dois programas. Ah, Vidani, mas por que vocês não vão ler do programa 536, que é o imediatamente anterior? Porque ele saiu segunda-feira agora, tem nem dois dias, nem três dias de publicação, quando a gente tá gravando aqui. O intervalo sobre o nada, Natalino, terá comentrouxas lido se passar de 100 comentários no programa que vem, primeiro programa de janeiro. Então vamos lá, Maidana, pro seu primeiro comentrouxa do programa 534 aí. Comentrouxa aqui do Conselho Silva do Multiverso, que falou, mudei meu nome só pro Maidana ler meu comentrouxa. E aí o Sensílio, o Conselho Reverso, respondeu, será que vai dar certo ou vamos ser excluídos? Eu adorei. Valeu, Sensílio, você me alegra. Sensílio é muito bom. Vai lá, Vitinho, mais um comentrouxa. Comentrouxa do Paulo Vinícius, que falou, uma luta no octógono entre o Vitinho da comédia e seu pai, que foi comprar cigarro e não voltou. Essa eu pagaria pra ver. E aí o Luciano Ramos comentou aí embaixo, Vitinho ganha por W.O. Caralho, muito bom. Vamos lá pro comentrouxa do Bruno Marques Monteiro, que mandou, KKK, Ronaldo, burro demais. O cara esperou a Black Friday passar pra comprar time. Muito burro. Valeu, Brunex, isso é verdade. Mas ainda comprou na promoção. O Cruzeiro sairia barato com ou sem Black Friday, né, Vitinho? Não tem muito jeito do Cruzeiro sair caro. Ah, mas eu acho que ele conseguiu uns 300 milhões e ele conseguia baixar. É verdade, ele baixava. Na Promobit pareceria, ó, Cruzeiro. Vai lá, Maidão, mais um comentouxa do 534 aí. Eu nem lembro o que era a pergunta, nem nada, mas o Arthur Araújo comentou aqui. Queria ver no octógono Carla Zambelli contra Joyce Hasselman. Briga de gostosa maluca, gostoso demais. E o Bruno Moura respondeu, alerta de pênis ereto. Alerta de pênis ereto. Vai lá, Vitinho, mais um comentouxa. O comentouxa do Elidio Júnior falou, caralho, o Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro. Terá o Cruzeiro uma evolução real? Entre parênteses, piada do Cruzeiro. Real. A piada! Piada do Cruzeiro! Olha que legal! Paulo Vinícius mandou. Quanto tempo até a União Sinistra, Príncipe Casemiro e Vida e Miguel acontecer? Os dois são amantes do Vasco, manja a rola, adoram a Champions. Esse encontro de gigantes precisa acontecer. Seja na Twitch ou no podcast, os peladiners precisam levantar essa bandeira e também precisam pegar no meu pau. Não! Subaram o meu pau! Parece que não esperava. É, canalha, capado. Enfim, cadê meu pau, Paulo? Muito obrigado, Vico, ó. Obrigado. Vamos lá pros comentouxas do programa 535, o FAQ do Peladinha 7. A pergunta da semana tinha sido, mandem perguntas aí pro FAQ, vamos ver se a gente pega umas perguntas pra responder. Mas é comentouxa, né? Então vamos pegar dois comentouxas cada um. Vai lá, menino Maidana. Tem pergunta não. O Bruno Moura só falou, ano novo ou rola nova? E é isso. Gostei demais. Caralho, que cara... Isso quer dizer que ele lavou a rola só agora, ou ele realmente trocou de rola? Lavar uma lava a rola. Não. Enfim, mais um comentouxa aí, Tim. Comentouxa do Pedro Tenório, que falou sugestão. Convidem o João Carvalho quando forem falar de cruzeiro. Ele é show top. Já temos o Vitina Maid aqui, mas a gente pode convidar, sem problema. É a cota de cruzeirense. É, pois é. E de mineiro, né? Mas eu acho que o João, ele é inteligente demais pra poder participar desse programa. Complicado, é verdade. Tanto que nunca me chamaram pro Revolu Show porque eu sou burro demais. A gente tem essa medida aí. Enfim, Paulo Vinícius aqui de novo. Só leio o comentário do Vico aqui. Guru Vidani, qual a melhor cor de calcinha pra passar a virada no ano novo? Cara, eu vou passar com a calcinha que meu namorado esqueceu em casa. Eu gostei muito que ele complementou aí, que falou que vai passar com a calcinha amarela pra atrair banana. Nossa, me alegrou. Me alegrou verdadeiramente. Vai lá. Mais um comentou, chamar a dana, por favor. Comentou aqui, eu achei muito curioso. Do Richard. Falou aqui, ó. Primeira vez que comento, apesar de escutar toda semana, já há algum tempo. Parabéns pelo trabalho. Também já comecei a ajudar no PicPay. Precisei vir para falar sobre a mentira de enxergar ao contrário. Porque não é mentira. Mas não tem nada a ver com biologia e sim com a física. Quem quiser, é só procurar como as imagens são formadas no tópico de espelhos e lentes óticas. A maioria das imagens são formadas invertidas, inclusive no nosso olho. E o Richard foi completamente hostilizado pelos outros comentaristas aqui. Você é chato. Muito longo. Nessa época do ano, não dá pra ler texto longo. Eu sou contra a inteligência. Cara, se você continuar com esse assunto de inteligência aqui, vamos chamar Polícia Federal. Achei maravilhoso. Olha, eu queria dizer que... Mas, Richard, obrigado pelo comentrouxa, obrigado por contribuir, mas tá errado. É mentira e você acredita na maior fake news, talvez, aí, desde... Você não tem a melhor forma de comprovar isso. Não existe como comprovar. A não ser que você arranque o seu olho e me mostre a imagem ao contrário dentro dele. Cara, eu vou te falar que se você entrar no grupo de Facebook que eu tenho de Terra Plana, tem várias explicações que parecem muito plausíveis também sobre a Terra Plana. Mas elas são todas mentira, cara! Mentira! Richard! Fica tranquilo. Cristalino, leite biconvexa, pão no seu escuro, cara. O cara vai acreditar no olho plano daqui a pouco. O seu olho não é um pedaço de vidro, cara. O seu olho não é um espelho. O seu olho não é o espelho da alma. Isso não é literal. Não é literal. Se fosse olhar pra dentro e não pra fora. Não faz sentido isso. Eu quero ser cego. Se fosse cego, eu quero ser cego. Me dá um baralho aqui. Eu não aceito enxergar invertido. Não é possível. Eu vou virar meu olho de ponta cabeça. Richard! Vou no médico. Se a gente enxergasse invertido, a gente ia ter que andar plantando bananeira, cara. Exato! Você é maluco! Você é louco, cara! Você é alucinado! Ah, a gente ri e parece que a gente tá, tipo, sendo irônico, né? Não é, pô. Vai lá, Vitinho. Faz um corretroux. O corretroux é do Conselho Silva, que falou... Se vocês tivessem que escolher um jogador brasileiro pra entrevistar no Peladinha, quem seria? E se fosse pra escolher alguém pra acabar com a carreira, como vocês acabariam com a do Wallace e quem seria? Como vocês acabaram com a do Wallace? Essa era a pergunta. Ah, é, né? Eu li errado. Eu li a conjugação errada. Mas funciona de qualquer forma. Certamente é do Felipe Melo. Muito! Nossa, sim! Enfim. Talvez a do Luan hoje em dia, viu? Que eu ando um pouco amargurado com ele. Ah, mas o Luan é só ele sair do seu time. O Felipe Melo merece por outros motivos. Ah, mas ele pode sair e voltar um dia, o Vitinho. É, esse é o risco. É verdade. Deixar essa porta aberta é um risco mesmo. É complicado. Um risco grande demais. Enfim. O Awey aqui, o último comentou hoje da noite, do dia, da tarde. Não, mas quem vocês entrevistariam no Peladinha? Não respondeu. Falei, Felipe Melo. É pra acabar com a carreira, o Vitinho. A piada é essa. Quem a gente entrevista aqui acaba com a carreira. O que aconteceu com o Wallace. Mas eu não queria entrevistar o Felipe Melo, não. Vai tomar no cu. O time inteiro do Vasco. O time inteiro do Vasco da Gama. Menos o Nenê. Menos o Nenê. Ela não é jogador também. O Awey comentou aqui. Não sei se é uma boa clube empresa. Tem empresário que só pensa no lucro. Se o time estiver bem, vão vender todos os bons jogadores no meio do campeonato e foda-se. Awey, eu entendo o seu ponto de vista total. Mas você acha que os atuais dirigentes de futebol brasileiro estão pensando no quê? Estão pensando em ganhar dinheiro na hora que eles estão lá como presidente e depois embora, mano. É isso. E estão fodendo os times ainda mais. Eu não falei que o melhor modelo possível é o clube empresa. Mas o modelo que a gente tem no Brasil está quebrado, está arrebentado pra maioria dos clubes, mano. Então pelo menos é uma chance. E essa lógica não faz sentido, né? O cara ganharia mais se ele se mantesse com um time bom ganhando título do que vendendo todo mundo além. O Brasil tem marcas enormes de clube, cara. Você tem um clube com o tamanho da torcida de um Cruzeiro, de um Vasco, de um Palmeiras, de um São Paulo. Nem estou falando de Corinthians e Flamengo, tá? Que é absurdo. Mas você ter times como o Santos, o tamanho dessas torcidas, bicho, é absurdo. É continental o Brasil, um país muito grande, cara. Você ter uma torcida muito enorme. Qualquer torcida brasileira é maior e mais apaixonada que muita torcida aí de time grande da Europa. Pra um empresário inteligente que enxerga isso, essa oportunidade de mercado, faz muito mais sentido ele manter o time ganhando título, ganhando jogos e devolvendo essa grana do que ele ficar vendendo jogador e depois não tem mais matéria-prima pra jogar futebol e depois ele vende o time pra qualquer pessoa, cara. Não, essa lógica aí não vai acontecer. O cara não vai vender o time inteiro só pra ganhar dinheiro porque ele é dono de emprego. Não, gente. Não, ele pode fazer isso. Claro que ele pode. É um risco, mas assim... Mas não vai, né? Se o cara for um empresário minimamente Shaq Tank... Isso e a lei tá lá pra proteger o clube também, cara. A lei não é bagunça, entendeu? Se o cara fizer de qualquer jeito só pra fuder o time e depois vender... Vamos supor, um falemenguista compra o Vasco, quebra o Vasco e joga futebol. Não pode acontecer isso. A lei protege, compra isso. Então não... Olha, o João Apolinário comprou o Vasco agora. Tomara. Anela do Vasco. Transformou o Vasco em uma... Exato. Uma franquia da Polishop. Foda-se. Vasco agora... Nada gruda no Vasco. Porra, bom demais. O Vasco antiaderente, é isso. Isso. Porra, eu adoro. Jogador liso. Hashtag Vasco antiaderente. É isso aí, então. Chegamos ao fim do programa de hoje. Hashtag Vasco antiaderente. E a pergunta da semana é a seguinte. Quem você acha que não pode faltar na casa do Big Brother Brasil 22? Quem você acha que não pode faltar? Manda aí a sua resposta. Valeu, então, gente. Um beijo, um queijo. Feliz ano novo aí, Maidana. Feliz ano novo, Vitor e Vitinho. Feliz ano novo aí pra vocês. Feliz ano novo, Vitinho da Comédia. Feliz ano novo, querido ouvinte. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o ano que vem pra mais um Peladrarete. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Alegria. Todo mundo de calcinha amarela, hein, mano. É. Eu vou passar sem calcinha. Sem calcinha é bom. A Anitta mandou. E eu ouço a Anitta animais. Eu tenho o Nubank, então eu tenho que ouvir a Anitta. Nossos colaboradores! Chegamos, seus dois girinhos, pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse desse tosta? E é isso aí, Vitor. Agora é a hora da gente mandar abraços e mandar recompensa pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, no caso, novembro de 2021. É isso mesmo, Tessos. Tirinha, manda um abração aí pra essa galera, pra essa turma muito doida que colaborou com a gente em novembro de 2021 com 10 reais ou mais, porque essa é a recompensa. Abração pra Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Aderson Vasconcelos, Adriano Nazário, Alberto Nemoto e Abaguti, Alcides Vasconcelos, Aline Aparecida Matias. Deixa eu te ajudar aí, que a voz não tá muito boa. André Almeida, André Schlemper, André Stable, Augusto Azevedo, Brasil Vermelho, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Caio Mandolese. Carlos Gabriel Almeida Azeredo, Charles Souza Lima Miller, Concilio Silva, Dani Peniche, Daniel Garcia de Andrade, Danilo Rodrigues de Pádua, Carlos Santana, Éder Rosa Sato. Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto, Eduardo Vasconcelos, Everton Sureruz, Evilásio Júnior, Fábio, Fabrício L. Freitas, Felipe Artêmio Schulten, Fernando Coste Neves, Flávio Vieira Sonalho, Gabriel Araújo, Gabriel Cano, Gabriel Servira Santos, Gabriel Conte, Gabriel Santos, Guilherme Macedo, Guilherme Maioli, Gustavo Líbel, Gustavo Mota, Igor de Faria, Isaac Carvalho, Jean Garcia, João Vitor Santos Barosa, Júlio Henrique Vitória Ongueiro. Carina Lopes, Cássio Pereira Schaider, Leonardo Azeredo, Leonardo Faviro Bocardi, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Marcelo Cabral, Marcelo Marques, Marcos Aurélio Albuquerque Borges. Marcos da Futuro Importados, Matheus Berlandi, Matheus Milesc, Matheus Siqueira, César Queiroga, Maurício Henrique Esportiúncula, Natália Cuxarlon, Nicolas Valcarcel da Silva. Pedro Bonifácio, Pedro Láuria, Pedro Parreira Arantes, Podcast e Porpeta Redonda, Rafael Azevedo, Rafael Matiz de Moraes, Rafael Bubinique, Rebeca Cruz, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Sidney Francisco Inocencio Júnior, Talita de Almeida Rodrigues, Thiago Oliveira Martins Costa Luz, Tony Firmino, Wagner Lennon, Valdemar Moreira, Vander Vila Nova, Vitor Sandrin Bilhato, Vinícius Dourado, Vinícius Duarte, Vinícius Motezano dos Santos, Vinícius R. Ferreira, Vinícius Renan Glau e Moreira. Vitor Augusto Gavêr, Vitor Mota Vigerelli, Vanilon Rodrigues da Silva, William Rogério da Silva, Adriano Ferreira, Leonardo Laque Manetti, Bruno Monteiro, Leandro Borges, Bruno Macedo, Adalto Barros, Artur Azevedo, Bruno Henrique Domingues, Diego Arvin, Elisney Menezes de Oliveira, Lídio Júnior Portuga, Leandro Lopes, Lucas Penetra, Pedro Paulo Simão, Rafael Camargo, Cunyoshi da Silva, Ricardo Domingos de Oliveira, Rodrigo Anderson, Viana Souza, Shigueu e Amada, Thiago Gliçói Lopes, Marco Antônio Rodrigues Júnior Marcão, Malenon Estrela, Guilherme Clemente, Natan Branco, Rafael Gamalho da Silva, Thiago Goncales, Eloy Carlos Santa Rosa, Hélio Marcelo de Pavaneto, Vinícius Cunha da Silveira, Gabriel Garcia Chave. É isso, queridos ouvintes do Peladranete, que cobraram com 10 reais ou mais no mês passado. Agradeço demais de coração para acreditarem no sonho da minha vida, que é o Peladranete. Um beijo, um queijo, que Deus abençoe a todos vocês e permita que continuemos juntos por muito e muito tempo. Valeu, grande abraço. Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui. Vamos adorar o Testostirinhas Show. Começou, galera, mais um Testostirinhas Show, Brasil. Uau, e aí, Thiago, beleza? Bom. Bom. Vamos aí, presura. Tentando vencer a gripe, hein, tá difícil. Em breve você consegue, de uma forma ou de outra, né? Vencendo, ficando vivo. Ou ela vence ou eu venço. Vamos então rodando a... Rodando não, definindo a primeira categoria do programa de hoje não. Definindo a ordem do programa de hoje. Aluco. Vitinho da Comédia é o primeiro. Porra, finalmente. Vitinho da Comédia é o segundo. Porra, como sempre. Madana é o terceiro. Porra, tô indiferente. Então vamos para a primeira categoria do programa de hoje, rodando a roleta. Eu quero o nome de um desenhista sem a letra A no nome. Caralho. Vai, Vitinho da Comédia. Ah, desenhista sem a letra A. Vai lá, você não é o ilustre aí, ó. Caralho, caralho, viado. Vai. Monet. Ah, desenhista, vai tomar no cu. Tá, é pintor. Pintor é desenhista, caralho. O cara tem que desenhar para pintar. Não vê que essa não. Não vê que essa não. Não vê que garabrecha aqui não. Porra. Mas aí é foda, né? Ah, é foda você querendo garabrecha. O cara é um pintor, mano. Porra, mas ele para pintar tem que desenhar, caralho. Não existe isso. Então, olha só. O seu Carmo, que pintou a parede aqui do meu apartamento, também é desenhista. Porra. Realmente, né? Vamos comparar o seu Carmo com o Monet. Uai, a diferença é que as telas de seu Carmo são mais minimalistas. Geralmente é uma coisa só. A diferença é uma coisa só. Faz sentido o seu critério. Mas é o Carmo tem A, então não ia valer. Errou, errou, Vitinho. Eu não aceitei. Vai, Vitane. Eu vou com o Rob Laifian. Filho da mãe, eu ia falar isso, cara. Aí o Rob Laifian é desenhista onde? Ah, ele é. Ele é. Ele é. Porra. Vai, Vitane. Rod Reis. Boa, Rod Reis. Isso aí. Mais uma categoria. Rod e a roleta aí, Vitinho. Vamos lá, vamos rolar a roleta. Vitinho só, porra. Feiticeiro Escarlate do Pelada. Eu quero desviar a realidade. Caramba, eu vou ser um moneco. Um moneco. Eu quero. Ai, caralho, mano. Heróis da Marvel sem a letra E. Vai, Vitane. Hulk. Caralho, mano. Todos que eu penso, você fala. Eu tô na sua mente, Maidão. Eu entrei na sua mente. Eu sou o Guardião Universal, porra. Dá licença. Vai, Maidana. Tó. Coitada dupla. É, Vitane. É sem a letra A, né? Puta, quase falei um aqui que me fudei, hein? Rapaz. Caralho, tá foda, hein? Grute. Olha. Vai, Maidana. Drax. Mais uma rodada. Vai, Vitane. Caralho, velho. X-Men tá foda, viu? Eu queria dizer isso. Rapaz do céu, tem que ser herói, né? Bom, Nick Fury. Ah, é herói? É herói. Então eu monei a desenhista. Não, tem até o joguinho dele com o justiceiro, pô. Ele era soldadinho. Deixa o Nick Fury, pai. Vai, Maidana. Visão. Meu, para a sua mão. Eita. Vai, Vindane. Mais uma rodada. Vai, Vindane. Caralho, tá complicado, hein? Herói pode ser heroína também? Aí eu não vi. Tinha o que decide. Ele que deu na boleta ali. A gente não é sexista, então pode. Tá bom. Então eu vou com a... Ah, tem que ir! Você veio na ponta, hein? Na ponta, mano. Eita! Eita! Perdi, né, gente? É, você falou quase, né, cara? Muito bem. Errou! Vai, Maidana. Então eu vou com a Gamora, se vale heroína. Parabéns, Maidana. Se perdesse essa também, eu já tava demitido, né? É foda, né? Pois é. Mas olha, eu vou te dizer, hein, cara. É foda. Eu achei que a letra A era pior que... Mas é pior do que A, cara. Tem muito homem não sei o quê. Tem muito homem não sei o quê. Não, e mulher também. Eu pensei em mulher e falei, puta, mulher é Hulk. Falei... Aí eu comecei a ver... Aí eu falei, viúva. Pô, viúva não tem. Aí eu falei, vai! Foda-se de viúva. Você ia falar 20 seres carlate agora? É, eu pensei em várias ali do ciúminho, mas foda-se. É. O Gavião Marqueiro tem E, até ele tem E. Puta que pariu. Tem esse merda desse Gavião Marqueiro. Então é isso aí, doutor, é estranho também. É verdade. Bela observação. Soletrão é legal. Soletrão é legal. Vai pro soletrão. Então é isso aí, gente. É o fim do programa de hoje. Um beijo, queijo, feliz ano novo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. A criança, surpresa com a descoberta, aquele filme. É o que ele achou que não ia ter. É o doutor... Ah, tem também. Tem. Vamos lá, ó. Só informando. Talvez seja só a primeira letra do segundo nome dele. O segundo nome do cara é estranho, né? É muito errado. E é mesmo, né? O nome dele é estranho mesmo, né? É verdade, né? Tem um amigo que o sobrenome dele é Adriano. E tem um amigo que o sobrenome dele é bizarro. É verdade. Já, já... Houve pessoas com esse sobrenome aí. Pois é, bizarro, né? Bizarro. Valeu, gente.